A paz de Jesus e o amor de Maria para você, querido irmão, querida irmã, que nesta segunda-feira acompanha a programação da TV Encontro, canal 26, agora iniciando o programa Encontro com a Palavra. É uma bênção ter você conosco e a gente espera que você também possa compartilhar essa boa notícia da Palavra com outros irmãos, com outras pessoas, seus amigos, seus contatos. Vamos rezar para iniciar o nosso programa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. Hoje nós vamos proclamar o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 4, de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos o episódio de Jesus, na sinagoga, abrindo o livro, a escritura, na profecia de Isaías. É um texto até bastante conhecido, porque é usado na liturgia, em momentos especiais da liturgia. Nas nossas comunidades, nós somos acostumados, já, com esse texto. Mas é interessante, porque, através deste Evangelho, a Igreja nos recorda, que nós também somos ungidos, assim como o Cristo. O Cristo que recebeu, nós estamos no Evangelho de Lucas, e um pouquinho antes, no capítulo 3, nós já vemos a descrição do batismo de Jesus. Esse Cristo, que é ungido pelo Espírito de Deus, anuncia a boa nova e cumpre toda a sua missão. Nós também, pelo nosso batismo, temos a mesma unção do Cristo. Você e eu somos ungidos para levar e proclamar a graça, o bem, a liberdade, o amor a todas as pessoas. Nós também somos convidados a valorizar as pessoas que estão mais próximas de nós. Não é somente o que vem de fora, não é somente aquele desconhecido que tem uma palavra diferente. Deus pode falar também, falar para mim, falar para nós. Nessa semana, você se prepare, porque Deus também vai falar com você através de pessoas que estão do seu ladinho, do seu local de trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua paróquia. Agradeçamos ao Senhor e supliquemos a sua graça e a sua bênção para este dia, para toda esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.